Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui é dedicado especialmente para você que ainda não sabe ler ou precisa dar aquela melhorada na leitura, mas também pode ser recomendado aí para você que é professor ou professora e deseja alfabetizar os seus alunos de uma vez por toda. Tá bom? Vamos lá, então. Nós temos aqui, olha, P-R-I-N com acento agudo no I, a gente vai ler PRIM. C-I-S-I-P-E-Pé, mas nessa palavra aqui, essa letra E vai ter som de I, então ao invés de Pé vai ficar Pi. Juntando as sílabas vai ficar PRÍN-CIP-E. Veja bem que a primeira sílaba é a mais forte da palavra, tá? E isso está indicado por este acento aqui, acento agudo na letra I. Então a gente lê PRÍN-CIP-E. Você sabe o que é um PRÍN-CIP-E? Vamos lá para o significado da palavra. Nós não iremos usar dicionário, mas iremos usar imagem, que é bem melhor para a gente entender. Vamos lá, então. Então, vamos devagar, passo a passo. Eu vou mostrar para você aqui, essa silhueta de um rei. O que é uma silhueta? Já expliquei em outros vídeos, mas vou continuar falando, tá? Porque aparece gente nova todos os dias aqui no canal. Uma silhueta é como vocês estão vendo aqui. É apenas um contorno de uma imagem, tá? Agora eu vou mostrar para você a imagem nítida e completa de um PRÍN-CIP-E. Aqui está o PRÍN-CIP-E. E aqui está o nome dele, ó. PRÍN-CI-PI. PRÍN-CI-PI. É isso aí, meus amigos. Quem gostou, deixa o vosso like e também compartilhe entre seus familiares e amigos, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo vídeo.